Eu não vou pôr! Eu não vou pôr! Eu não vou pôr! O que é isso? 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 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Eu sei! E aí esta é a nossa tron. 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eu estou morta. Nós estamos mortos. Não é nem um rancho. Eu não estou morto. Não estou morto. Ei. Ei. Não. Não estou morto. Não estou morto. Vamos! 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 Bravo! Vamos! Vamos! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é bom, deixa eu ver o que é isso. Você quer um? Não, eu quero um. 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 Quanto são eles? Eu não sei. Eu quero dizer, eu não me importo quanto são eles. Eles são. Esse? Não gostou? Você tem que pegar o camarão. Não, não você pegar. Assim, eu quero um. Ele disse, eu quero um. Ele não disse isso também? Eu sei que acho. É isso aí que eu estava comendo o meu brusco Isso é legal! Essa salsa é boa! Sim! Parece boa a salsa, mas tudo o resto... É só parece tostado, tipo... Mas essas são as pernas! Muito louco! Eh? É! Eu tenho certeza! Que é só parece tostado! Mas essas são as pernas! Como? É só parece tostado, mas essas são as pernas! Que se olha tostado, mas não são as pernas! As pernas! As pernas! Dê-lo! Ah, não! Échate algo em inglês! Échate algo em inglês! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha as bestias! Oh! Eu acho que já! Você me deixou de pegar a minha fruta! Cáscara! Eu não me trouxe! Eu trouxe com cáscara! Com cáscara? É que... Oh! Não! Oh, oh! No! Oh! Eu vou estar olhando e ele está olhando, e eu estou olhando! E aí! Échate algo em inglês! Eu vou estar olhando para mim que ele está olhando ou eu não estou olhando! Recorda! Olha o meu! Boa! Letra! Fica a meu! E aí! Ele está indo olhar! Ele está indo secaria para ele e sabe que eu estou olhando em casa! E aí! Ohhhh Eu tô pegando todos os momentos Ah, não, esse era de hace rato Ele está guardando Eu não sou minha vida Vou pegar o último camaraão que você está. O que você está aqui? Sim, saquei! Ai, você ainda tem! Márdale! Não, não é essa, p***a! Vai, comételo com a páscara! A ver se é certo. Vai, agarrá-lo! Vai, tira-le! 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 Vamos lá, vamos lá! Por que ele se sente assim? Quem fez isso? Essa mamãe sabe como apoiar. Eles fazem isso em forma de... Camarondi. Vamos lá, vamos lá! Ei! Olha aí, todo inteiro! Viva México! 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 Viva México!